Fala galera, voltamos aqui com o nosso jogo Resident Evil 3, estamos fazendo um pequeno detonado aí do jogo, se você não for inscrito no canal se inscreve aí, já deixa seu like, compartilha com a galera aí, beleza? Nós estamos jogando aqui galera, esse Resident Evil com uma plaquinha de vídeo, que é uma GeForce GTX 1650X da Galaxy, se você não sabe qual o modelinho dela vai aparecer aqui no cantinho, ela tem 4GB de memória e dá para você estar curtindo o jogo aí de boa aí, se alguém tiver interesse em estar adquirindo uma plaquinha de vídeo barata aí às vezes, eu recomendo aí, se estou curtindo, jogar com ela. E voltando aqui no nosso jogo do último vídeo, o Carlos Oliveira aí conseguiu proteger a Gil, dentro de um hospital ali para até ela se recuperar de um vírus que ela pegou, que acho que foi o vírus do Nemesis, ele conseguiu proteger ela e nessa próxima gameplay que nós vamos pegar aqui agora, vamos estar jogando com ela daí. Creio que acho que já deve estar no final do jogo, não sei, mas para nós saber temos que jogar, né? Então vamos dar um iniciar aqui. Vou dar um espaço. Só lembrando, esse jogo aqui que eu estou jogando, eu comprei ele direto da Steam. Então ele é um jogo original. Vou dar um carregar aqui, que eu fiz um salve aqui, ó. Então galera, já voltamos aqui com a nossa Gil Valentine, no caso ela conseguiu se recuperar do T-vírus, o Carlos Oliveira conseguiu aplicar o antídoto, o antídoto, e ela conseguiu se recuperar, e agora nós vamos procurar cumprir a missão aqui dentro do hospital, que tem alguns locais aqui que tem como estar explorando e abrindo ali os locais com esse lockpick aqui. É só armazenar aqui. É a Gazoo aqui, tem uns locais que dá para abrir com ela. Então vamos fazer o seguinte, temos munição de pistola, tá? Aqui não tem muita coisa. Então agora ela tem dois modelos de pistola aqui, agora. Essa daqui é a nova que nós pegamos agora há pouco. O último salve é a no último salve, se você estiver acompanhando aqui, consegue adquirir mais uma pistola que fica disponível aqui, galera. Então o que nos resta agora é explorar o hospital. Bom dia, Sunshon. Você salvou minha vida. Eu não sei se não, isso é tudo Carlos. Ele carregou você aqui e ele tratou você mesmo, que loucura. Onde está ele? Eu estou no underground. A barra stockpilou a vacina, o suficiente para dar a cidade uma esperança. Ele acha que ele pode fazer isso por si mesmo. Eu vou atrás dele. Espera, você viu a broadcast? Eles vão dar a cidade um alto alto. Eu estou tentando pegar alguém, alguém com a segurança, para parar isso. Deixar esse mal para ele. Ele é profissional. Então eu. Então vamos para as instalações subterrâneas. Mas antes temos locais aqui que vamos explorar, galera, para ver o que tem de item perdido aí. Deixa eu só dar uma fuçada por aqui. Vamos ver se ela pega o mapinho aqui ou não. Tem mais uma caixa aqui, ó. Vamos andando na moralzinha aqui. Ó, já tem zumbi ali, velho. O único jeito aqui de parar eles é mandando com essa espingarda aqui. Esse daqui vai para o saco também. Então, galera, a primeira porta que está travada no jogo é essa daqui, ó. Com o Carlos você não consegue abrir. Só com a Gil, porque ela tem esse... Essa gazu aqui, mas na verdade é um lockpick. Nos antigos jogos se chamava lockpick, mas aqui está a gazu. Vamos ver o que tem aí dentro. Será que aqui já é o subsolo? Excepção... Vamos dar uma descidinha aqui. Vamos dar uma verificada. Eu acho que aqui é o subsolo, hein. Eu vou fazer o seguinte, vamos explorar primeiro lá em cima. Tem alguns locais aqui que precisa de... De uma chave especial para abrir. Deixa eu ver para cá. Então, primeira caixa aqui, galera. Vamos conseguir abrir só com a Gil, ó. Vamos ver o que nos aguarde aqui. Será que é alguma arma? Munição de Magno. Agora só falta achar essa Magno agora, hein. Ó, tem um item para o lado de lá, ó. Tem aquela caixa ali, eu não sei como é que nós vamos pegar ela. Tem um local aqui que dá para passar, não. Ah, não, aqui não passa. Vai ser por ali mesmo. Ó, tem um corredor aqui, ó. Vamos tentar ter acesso a essa área aqui. Vamos tentar ter acesso a nossa espingarda aqui. Cadê ele? Vamos tentar ter acesso a nossa espingarda aqui. Ali, ali, vamos descarregar nele. Dá para ter um braço. Cara, essa espingarda é eficiente, hein. Então, já temos aqui o próximo armário aqui, ó, para nós abrir. Vamos tentar ter acesso a nossa espingarda aqui. Uh, rapaz, já era, né? A gente estava precisando disso daí, hein. Vamos selecionar aqui. Agora vamos carregar, ó. Beleza, vamos... Despingarda aqui. Temos porta ali, temos porta ali, temos porta aqui. Vamos tentar explorar essa daqui, ó. Temos a escadaria. Essa daqui foi quando o Carlos conseguiu dar a volta. Deixa eu ver se nós conseguimos... Dar a volta também. O item está do outro lado de lá. Está na próxima janela. Da toda vista é pela parte de cima, galera. Vamos tentar subir. Que dá para entender que temos que subir por aqui, ó. Dá no andar de cima. Temos a saída. Tá, temos a saída. Mas tá fechada aqui. Temos que dar a volta. Pegamos a volta. O primeiro local que o Carlos pulou, deixa eu ver, ah, tem que se rastejar por aqui, hein, a galera aqui, ó, Beleza, agora nós conseguimos pular aqui, ó, será que vai cair na caixa lá, conseguimos chegar na caixa aqui, ó, vamos abrir ela aqui, vamos ver, olha cara, encontramos a Falcão Relâmpago, 4-4-2-A-E, Deixa eu só ver ela aqui, cadê, ah, mais uma, não vai aparecer aqui, Aqui, pra ela aqui, essa aqui eu ponho no atalho, Vou pôr no local dessa daqui, beleza, vamos ver o modelinho dela aqui, ó, Essa aqui é a nossa Magnum, cara, essa arma detona, hein, beleza, já fizemos essa parte aqui, como é que nós vamos sair daqui agora? Ah, tem um cantinho aqui, beleza, vamos dar a volta aqui, ó, vamos subir de volta lá em cima, Pra nós terminar de vasculhar tudo aqui, já conseguimos a, uma Magnum e munição, Então, pra cá, pra lá, deixa eu ver o que temos pra cá, Hum, que é o salve, galera, Deixa eu só fazer um salve aqui, Nós já conseguimos uma Magnum, Nossa inventária tá meio carregada aqui, Deixa eu deixar essa pistola ali, Beleza, Vamos ver o que temos aqui, Alguma coisa aqui, hein, Ixi, Ixi, Ele não zumbi, Ele tava bem no armário nosso aqui, ó, Tem mais um aí, hein, Aqui, ó, Eu acho que vai ter mais um levantando, Cadê? Ali, ó, Caramba, Caramba, velho, Vamos abrir o armário aqui, Vamos ver o que que temos, Hum, Munição, Munição, Galera, Agora conseguimos munição, Vamos ver se nós encontramos mais algum armário, Aqui onde eu fui velho, O cara tava quietinho ali, Então galera, Aqui já não temos mais do que explorar aqui, Que a Ju é a única que conseguia abrir os armários, Então, Já conseguimos passar em tudo aqui, Praticamente, Aqui é o salve, Vamos pra frente aqui, ó, Acho que aqui na frente é a enfermaria, Vamos dar uma andadinha por aqui, Aqui já abrimos o cofre, Essa porta aqui, Deixa eu ver aqui, Hum, Galera, Pólvora aqui, Não sabia que tinha uma pólvora ali, Então aqui praticamente, Praticamente demos a volta, Sala de tratamento, Sala de tratamento, Acho que deve ser por aqui, Vamos ver no mapinha, O que que é ali, Rouparia, Vamos, A próxima sala de tratamento, E depois na rouparia, Para você saber onde está fechado o armário aí, Se você estiver jogando, É esse pontinho de exclamação aqui, Então praticamente, Pelo que dá para entender, Já conseguimos solucionar todos os itens aqui do hospital, Estamos abrindo mais um armário aqui, Mais munição de magno, Pelo visto aquilo ali vai servir para o chefão, Um hunter no chão, Ah galera, Aqui está trancado, Essa daqui vai ser a última porta, Se não me engano, Sala de tratamento, Sala de tratamento, Deixa eu entrar aqui, Acho que tem alguma coisa aqui, Mais uma pólvora, Deixa eu só fazer uma combinação aqui, Parece que tem duas, Vamos combinar aqui ó, Não combina? Que bosta mano, Que bosta mano, O que que temos aqui? Sala de tratamento, Tá, Eu peguei um item ali, Não tem nada por aqui, Vamos destravar aqui ó, Aqui nós conseguimos dar a volta, Já passamos, Deixa eu ver no mapinha, Praticamente já fizemos tudo aqui galera, Segundo andar, Primeiro andar, É o primeiro andar, Tem algumas coisas fechadas aqui ainda ó, Vamos descer lá para o primeiro andar, Deixa eu só deixar uns itens aqui, Fazer o salve, delay, Beleza, vamos no nosso baú, Deixa eu ver o que que eu vou deixar aqui, Deixa eu tentar combinar aqui, É, não vai dar não, Deixa eu deixar esse daqui também, Deixa eu só fazer um teste aqui, Se eu consigo combinar os dois aqui, Hum, Conseguimos, Então o príncipe daqui para nós já vai ajudar em, Munição, Lockpick pelo visto já vai ser descartado ó, Porque já tem a lixeirinha, Eu vou levar ele, Vai que aparece alguma coisa no meio do caminho, Nós vamos, Para que lado, Para cá ó, Vamos descer as escadarias, Vamos tentar explorar lá embaixo agora, Aqui ó, Aqui ó, Já fizemos todo o hospital, Estamos aqui, Deixa eu dar o que a sala de enfermagem, Deixa eu ver o que que temos aqui, Deixa eu ver o que que temos aqui, Acho que aqui não vai ter nada não hein, Deixa eu ver no mapinha, Deixa eu ver no mapinha nossa, Aqui já pegamos todos os itens, Opa, tem alguma coisa no chão aqui, Munição galera ó, Então quando fica algum item no chão, Aparece, Completado com a, Com a telinha azul aqui galera ó, Então aqui pelo visto tem algum item no chão aqui ó, Vamos para o lado de lá então, Deixa eu ver para que lado aqui é, Acho que é por aqui, Vamos ver no mapa aqui, Só para se orientar, É só nós iremos direto aqui ó, Vamos dobrar para este lado, Acho que é mais adiante aqui, Vamos ver, É só ir para frente aqui ó, Na verdade eu passei direto ali, Mas vamos ver, Tem uma maleta ali, Here we are going to find, Here we are going to find, Aqui está fechado, Agora está fechado, Não, tem que dar a volta. Vamos ter que dar a volta aqui ó. Aí descemos para este lado aqui, aí dá acesso ao pátio ali, vamos ver, aqui ó. Ah, é a vida aqui ó, vocês podem ver que já subiu ali ó, tem a recepção, o laboratório e a escadaria. Vamos para lá então, vamos ver o que que tem lá. Já que é para zerar o jogo, vamos fazer tudo né, não adianta você deixar algumas coisas para trás. Deixa eu ver se é aqui, vamos adianto o mapa, é logo à frente. Hum galera, que pólvora B. Deixa eu ver se eu consigo recarregar aqui ó. Essa nossa grandona aí, eu não consigo, vou tomar essa vida aqui, mas vou descartar esse daqui ó. Só passou mais paz aqui com nossa pólvora. Já conseguimos completar aqui ó. Aqui é o item local da vacina. Então agora galera, vamos voltar lá embaixo e vamos ver para onde vamos agora. Vamos ver o mapa nosso aqui. É só ir adiante. Vamos pegar a recepção. Hum, caramba velho, ele estava aqui. Se não tivesse que a pistolinha, eles tinham ido para o saque hein. Caralho bicho. Então aqui foi a porta que nós destravamos. Pelo visto nós vamos chegar no final do jogo hein galera. Tô ouvindo alguma coisa andando aqui hein. Eu achei que era um Hunter. Puta velho, usei a Magno nossa. O meu inventário já está cheio. Deixa eu ver se o inventário está longe. Vou fazer o seguinte. Vamos combinar esses itens aqui rapidão. Se for o final do jogo pelo menos nós já vamos estar municiado no game aí. Acho que por aqui que é o salvo. É por aqui mesmo. Vou fazer um salve. Primeiro vamos... Dispensar essa ganso azul aqui. Pegar essa pólvora aqui. Vamos combinar aqui ó. Não combina. Ali já tá pronto. Então esses dois aqui eu vou deixar. Bem. Vamos combinar aqui. Ali já tá pronto. gente que tem isso aqui ó pardo. Então esses dois eu vou deixar. Beleza. Vamos levar Magno. Tem oito tiros. Pistola. Esse aqui tem seis. Deixa eu levar um... um Spray. Beleza, vamos fazer um salve aqui Vamos ver se nós vamos conseguir encontrar o Carlos Oliveira Agora nós já podemos descer de boa Deixa eu pôr a espingarda aqui porque eu não sei o que vamos encontrar lá embaixo Se tiver algum hunter louco ali ele vai querer nos pegar Aí vai ser pior daí Aqui já estamos no subsolo Olha galera, estamos no subsolo aqui Aqui tem os par de caminhão da Umbrella Vou dar uma passadinha de boa aqui para vocês curtirem Os caminhãozinhos biológicos da Umbrella Beleza, vamos adiante aqui Aqui já tem um outro caminhão Vamos ter que acionar aqui Vamos aguardar galera, vamos ver se não cai nenhum zumbi por aqui Como é que ninguém no hospital nunca percebeu tudo isso? Caramba, esse daqui está tudo debaixo do hospital Interessante hein Isso sim que é um residente Deixa eu ver se dá para combinar aqui Deixa eu ver se eu vou levar Vamos ver para que lado nós vamos Entrar aqui galera Tem uma escada aqui ó Não, não é uma escada Tem um painel aqui ó A plataforma aqui que se eleva Vamos acessar ela aqui Bom, para cá não tem nada, para cá não tem nada Vamos entrando aí galera Faz um salve aí Mais uma pochete Aviso no elevador Caso aconteça e não seja possível ligar o elevador Mantenha a calma Pega os fusíveis dos Subgeradores situados pelo armazém E os use para reiniciar o gerador principal Assim que possível Deixa eu ver se tem mais item por aqui não Vamos fazer um salvinho aqui Vamos inventar aqui Já temos vida de sobre aqui Vamos com ela O que que é que será hein Está trancado Então vamos por aqui galera Caramba Que um armazém enorme Aquele cara de perseguição eu já conheço ele Parece que é o Nikolai Deixa eu só ver aqui a munição Opa Acho que dá para O que que eu peguei Ah, verdinha Será que dá para combinar com a Explosiva aqui Vamos ver Vamos certinho Já temos munição para caramba agora Vamos descer Ah não Aqui está interditado galera Provavelmente vai vir alguns zumbis aqui Alguns monstros hein Deixa eu tentar ver se ela Com o E substituímos Beleza Deixa eu pegar a 12 aqui Vamos pular galera É o Nikolai que está lá em cima hein Será que temos que subir aqui Hum, fudeu os fuzil Eu tenho que admitir Eu respeito a sua tenacidade Mas eu tenho que ter medo Que nosso jogo acabar aqui Você acha que isso está terminando? Hum Vamos procurar fuzil agora Caralho velho Zumbi modificado aí ó Parece ser um alien Acho que eles não morrem não hein Nossa mano Não morre Se vir mais desse dedo Nós estamos fudidos Tá aqui tem uma plataforma Será que é por aqui? Vamos ver Já destravou aqui Ah os fuzil estão próximos aqui galera Vixe, mais polvor ainda Caramba, usei a magna de novo Vou descartar essa vida Vou descartar essa vida aqui Vou descartar essa vida aqui Vou pegar essa polvor aí Vamos despingarda Nossa velho Caramba velho Pô em cima dela eu nem vi Vixe, já fudeu para nós Vixe, já fudeu para nós Então o fuzil Então o fuzil galera Estava do lado de lá Vou ter que dar uma volta Nossa já fechou ali também Você quer ver que cai mais alguma coisa aqui Ah tem um zumbi aqui ó Ah, um zumbi aqui Não, espera O que que é aqui? Hum ela passa no cantinho aqui ó Tá, cadê o fuzil? Tá, cadê o fuzil? Vamos ver se vai dar certo aqui Vamos ver se vai dar certo aqui Será? Será? Vamos ver Não é? Essa plataforma aqui Vamos acionar ela para ver Ah, subiu aqui ó Vamos ver Então aqui nós procuramos Pelo visto do lado de lá Vamos ver Vamos ver O que é aqui? Hum galera Olha aí E aí o carro do funcionário tá uma porta aqui beleza vamos ver o que que é aqui Galera, isso é perto do painel do fuzil deixa eu ver se é, opa tem alguma coisa aqui fila da puta velho, olha aí nos matou ali então galera, vamos ter que agora encontrar os fusíveis daqui morremos lá atrás vamos acionar aqui as plataformas beleza vamos subir essa daqui aqui já tem um fusível já vamos pegar ele deixa eu colar essa pistolinha aqui deixa eu ver se conseguimos pegar então agora temos que encontrar o segundo fusível agora vamos descer aqui ó vai ser bem rápido agora porque eu já sei o caminho a fazer já sei onde os cachorros estão vamos eliminar ele já não tá cabendo munição aqui só descartar aqui vamos agora aqui galera pra frente aqui vai cair um negócio aqui tem um zumbi ó vamos entrando aqui ó acima de baixo da escada tem alguma coisa não munição não tem brará vamos vamos acho que temos que acionar aqui acho que temos que acionar aqui tá dando a mesma subindo ali ou vindo pra cá já foi pro pau zumbi ali já foi pro pau zumbi ali cara do funcionário galera galera aqui é o salve ó deixa eu fazer um salve aqui de novo então deixa eu ver se dá pra deixar aqui eu acho que é só isso daí mesmo vida temos duas três na verdade vamos voltar aqui vamos voltar aqui vamos encarar aqui um hunter aqui que ele aparece bem no meio ali ó vamos voltar aqui um hunter aqui que ele aparece bem no meio ali ó vamos voltar aqui mais uma pólvora aí falta mais um fusível agora falta mais um fusível agora agora está podendo religar lá o o gerador aí deixa eu vir aqui no nosso salve vamos voltar aqui onde é a pólvora vou deixar essa pólvora aqui deixa eu pôr a pólvora ali vamos combinar aqui vamos ver o que que vai dar ah deu munição ali vamos pegar a vida de volta aqui então se eu pegar a vida vai sobrar carregar o inventário então vamos deixar salvar aqui de novo beleza temos que achar o o terceiro fusível agora nossa 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 acho que dá para andar galera vamos ver onde vai dar aqui ah está do lado de lá ó vamos ver vamos ver como é que eu vou chegar ali deixa eu subir essa plataforma aqui vamos ver será que está aqui não né tá é por ali mesmo temos que temos que acho que acionar essa plataforma aqui ó vamos ver vamos ver tem interruptor para subir aqui ó ah entendi acho que temos que subir aqui vamos ver vamos ver temos que acionar aqui vamos ver ai galera e temos que descer aqui ó cara que vai ser bicho feio hein vamos ver que que vai acontecer aqui deixa eu até pegar uma munição mais pesada aqui projetos de fogo vou pegar explosivo deve cair alguma coisa aqui vamos ver valei vixi mano vixi o sapo gigante humm caralho E aí E aí E aí E aí E aí E aí o ouvido aqui E aí E aí E aí Caralho, por pouco eu não morri, eu sabia que ia ter alguma surpresa aqui, tava muito fácil ali. Caralho, tudo por causa de um fuzi, que vem, Ok, aqui vai. Deixa eu ver o que temos aqui, Deixa eu ver se dá para combinar, Ah tá, beleza, Temos que voltar, Vamos pegar a nossa boi velha, Espingarda aqui, vamos subir, Deixa eu ver se eu me lembro agora, como é que eu chego de volta lá, Acho que é por aqui, Vamos por aqui, Para lá, Opa, Então a escadaria aqui galera, Aqui voltamos para o, O ponto de início, O ponto de início, Já tem o zumbi levantando ali em, Filha da mãe? Ah, Desgramado, Ai, Caralho, Tá vivo ali ainda em, Vamos ligar o nosso fusível lá, Ok galera, vamos por o fusível, Caralho, Caralho, Ele fugiu, Então galera, Vou terminar nossa, Gameplay nessa parte aqui, Já conseguimos, Vamos pegar todos os fusíveis, E só nos resta agora aqui, É, Perseguir o Nicolai agora, Nicolai, Ou Nicolau, Beleza, se você conseguiu acompanhar, A nossa gameplay até aqui, Deixa seu like, se inscreve aí, E nos vemos até o final do jogo aí, beleza? Beleza?